A CIDADE NO BRASIL E o segundo e terceiro lugar também se apresentaram no mesmo dia Mas é uma participação de pequena no show do primeiro colocado E também não apareceu na matéria, mas é um pedaço menor e tal Para o segundo e terceiro colocado Quem se apresentar aqui no dia o primeiro e o terceiro colocado Tem o percentual de 30 dias Fica como primeiro cachê Ou como cachê para quem já ganhou algum E para vocês E é bastante isso Aí hoje saem os ganhadores E depois a gente vai entrar em contato Com muita calma Não precisam ficar brigando no Natal No outro e tal Até me acordar às dez da manhã A gente vai marcar tudo direitinho E aí a gente volta Gente, eu não preciso me ameaçar A gente tem que entender Eu não tenho nada a ver com isso Eu estou aqui apresentando, tá bom? Eu estou aqui sem cachê, inclusive Falei contigo, Rafael Ele, para quem não sabe, é o Gabriel O Gabriel Aúcio, né? Diretor de teatro carnavalesco Não é? Proveniente do carnaval Mariquim de cada funerário Mariquim de cada funerário Ai meu Deus do céu, ele já viu Mas não fale oi Vai lá, Zé Pala aí, primeiro lugar Mariquim de cada funerário Mariquim de cada funerário Todos retornarão aqui O Sebastian A Vicky E o primeiro lugar Também Estarão aqui novamente Fazendo um showzaço Para vocês Aproveitando muito mais músicas É... Dando um deleite para a gente Outro do santo Outro canto Dependendo de quem for o primeiro lugar, né? Antes de você falar Deixa eu só agradecer aqui A João Paulo Ribeira A Júlia Marques A Juliana Lima E a Juliana Tan Obrigado pela presença Que você está aqui Muito obrigado Por a brilhantagem da T11920 Obrigado a vocês, plateia Vai! E a Euronfeira do Pterno, gente É uma Euronfeira do Pterno Vamos fazer essa Primeiro lugar Com vinte pontos Com vinte pontos Larissa E a Euronfeira do Pterno É uma grande racinha Primeiramente Eu gostaria de agradecer a Deus E a todos vocês Bom... Muito obrigado Deixa eu só agradecer Obrigada também pela torcida aí, viu? Parabéns, papai, mamãe De todos eles De todos que participaram Obrigado, mamãe Obrigado a eles que estão aqui Um beijo E até a próxima! Parabéns, papai, mamãe Parabéns! Parabéns, papai